Boa noite telespectadores do Chacra Recanto Batista, vamos fazer um filme aqui para uma dica para quem produz couve, aqui as alfaces brida, de cá está verdinha, aqui as couve, o problema da couve é a traça das cossifras, para você não ficar usando veneno você bate um de pé, que é um bacila turgírica, sei lá o nome do bicho aqui, para matar as lagartas, mas para você capturar a baboleta, a baboleta tem hábito noturno, ela voa mais à noite, então você faz a armadilha com bacia amarela com lâmpada incandescente, olha aqui para vocês verem, aí ó, é só balançar aqui as traças vem, estou balançando aqui, olhem e começam a aparecer as traças, aí começou a pintar uma, a traça da crucífera, ó, caiu, essa já foi, eu tenho duas bacias aqui, para capturar traças da crucífera, aí ó, vou balançar aqui e ver se tem alguma, aí ó, os insetos só vai caindo, tá vendo aí, é o melhor inseticida que tem esse aqui ó, uma lâmpada incandescente, lâmpada de LED não dá certo, viu gente, e com, você põe sabão na água aqui, põe 10 litros de água e 150 ml de detergente neutro, Paulo Teixeira de Jussara Goiás para Hidroponim Recanto Batista.